E aí galerinha Forzeira, tudo bem com vocês? Espero que sim, bora para mais um vídeo, trazer aqui a programação de hoje do Maior Sonjão do Mundo de Capina Grande E vai estar hoje no Maior Sonjão do Mundo galera, então vou trazer aqui para vocês as atrações e horários para vocês acompanhar E também não esqueça que o link está na descrição do vídeo, você pode curtir de casa galera, através do canal da sua música.com Vai ser transmitido a transmissão oficial, vou deixar o link aqui na descrição ou no comentário fixado para vocês acompanharem de casa Quem não puder ir para o Parque do Povo hoje, então você pode curtir de casa Então é isso galera, o link está na descrição do vídeo e vou deixar aí a programação com as seguintes atrações Então é isso, boa festa para todos vocês e até o próximo vídeo, não esqueça de deixar o like Obrigado Música 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 Música